Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma rotina aqui no canal. Pois é, pessoal. Bem-vindos a um vlog. Aqui é um cafezinho preto. Hoje eu quero fazer um vlog de leitura para vocês. Eu estou, assim, me curando de uma gripe. Não tenho decidir não pegar nada do trabalho, nada da faculdade. E, assim, tem uma pilha de avaliações ali para eu corrigir, tenho que lançar notas. Mas eu vou compartilhar com vocês uma leitura que eu quero muito fazer. Eu baixei o PDF porque o livro físico dá mais de 40 reais. E ele, acho que tem menos de 200 páginas, né? Ele no físico. Assim, eu acho que a temática é interessante porque vai falar em um livro asiático, tá? Do Japão, se eu não me engano. Que a protagonista, ela vai trabalhar numa loja de conveniência. Que lá se chama Kombini. Então o nome do livro é Querida Kombini. E eu ouço resenhas excelentes, sabe? Sobre esse livro. Porque vai falar justamente do se contentar quando se acha o seu lugar no mundo, independente da opinião das outras pessoas. Não corresponder aos paradigmas sociais pré-estabelecidos, enfim. Então, eu quero muito ler esse livro. E eu quero ler esse livro hoje. Eu quero uma idade presente. Então, já terminei de tomar o café. Já fiz algumas coisas iniciais aqui. Botei um feijão preto de molho. Quero cozinhar hoje. E é isso. Tenho que aspirar a casa. E começar a correção. Os trabalhos. Mas, agora, depois do café, eu quero dedicar dois tempos de 30 minutos para essa leitura. Vai ser a prioridade. E depois a gente começa a fazer as outras coisas, tá bom? Deixa aí nos comentários se você também gosta de Cidade Presente leituras. Se você também descansa lendo. Eu adoro assistir filmes, gente. Ontem mesmo assistimos dois filmes. Muito bons. Gosto de assistir série também. Inclusive, eu encontrei uma série nacional bem interessante. Que é Olhar Indiscreto. Protagonizada por Débora Nascimento. Muito boa. Assisti na Netflix. Enfim, eu até assisti uns filmes no Prime Video. Pois é, pessoal. Então, mais tarde também quero ver um filminho. E a vida segue. Vou terminar meu café. E vou para dois tempos de 30 minutos de leitura. E vou para dois tempos de 30 minutos de leitura. Eu já dei dois tempos de 30 minutos para o livro. E eu estou encantada com a narrativa. Eu acredito que dá para tirar aqui várias reflexões. No sentido de que o que é o normal. A autora, né? A narração traz sempre assim a palavra funcionários. Se uniformizar. Se comportar como um ser humano. Então, assim. A reflexão é sobre o que é normal. O que é ser humano. Corresponder às expectativas do outro. Ser autêntico. Enfim, gente. Eu estou na página 40 do PDF. Aqui o PDF tem 96 páginas. E assim está sendo uma leitura rápida. Fluida. Minha vontade é continuar. E dar os pomodoros até terminar o livro. Mas eu vou intercalar as atividades, tá? Eu vou para a parte de trabalho agora. Então, assim que terminar esse intervalo de 5 minutos. Eu vou começar a corrigir meus testes, tá? Dos aluninhos. E aí, pessoas? Já acabei de dar dois tempos de 30 minutos. Acho que é mais de meio dia. Eu corrigi 3 turmas de primeiro ano. E eu tenho 4. E corrigi algumas da quarta turma. Então, falta ainda eu terminar a correção de todas as atividades impressas do primeiro ano. Segundo ano eu tenho 3 turmas de inglês. E terceiro ano eu tenho 2 turmas de inglês. Mas, como a gente ficou atrasada com a turma de terça, eles vão fazer o teste essa semana. Então é isso. Bora lá, né? Ainda tem as de português, que são de 2 turmas. E de leitura e escrita do primeiro ano, que também são de 2 turmas. Outras, eletivas, a gente trabalhou com seminários. E eu tô doida pra voltar. Eu tô doida pra voltar pra leitura da Kombi. Mas agora eu vou fazer um arroz e também vou colocar o feijão no fogo. E aí eu volto um pouco a leitura, tá? Oi, gente. Feijão no fogo, tudo cortadinho. Pra salsicha de lindade, bico. Samanta me anda. E eu vou dar 30 minutos, porque eu programei ali pra panela de ligar sozinha. Então eu vou dar 30 minutos pra ler um pouquinho. Eu vou ler na rede. Voltar a querida Kombi. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que eu acabei lendo mais de 30 minutos. E já cheguei na página 73 do PDF. E aqui só tem 96, né? Eu gostaria de continuar lendo, porque a leitura, gente, é muito fluida. E assim, já dê risada em várias partes. Ao mesmo tempo que é reflexivo você. Tem algumas situações que são absurdas. É que você dá vontade de rir. Mas também é profundo, sabe? Eu não sei explicar. É profundo que às vezes dá vontade de chorar. E que a gente percebe que isso acontece com tanta obviedade que a gente acaba achando normal. O que não deveria ser normal. Enfim. Que leitura top, pelo amor de Deus, gente. Se você ainda não leu, querida Kombi, leia. Eu vou ali preparar minha salsicha. Já é quase 3 horas da tarde. Não tô com muita fome, não. Mas bora ver. Gente, preparei ali a salsicha de grão de bico. E não vou almoçar agora não, tá? 3 horas, não interessa. Ó, a casa ainda falta aspirar. Eu tô aqui pra terminar. E a última turma de primeiro ano, pra corrigir. Ainda falta o segundo e o terceiro. Mas, sigamos com o Combini. Gente, eu tô na página 73. E eu não sei. Eu acho que eu só vou almoçar depois que eu finalizar. Tem tempo que eu não fico lidrada assim com o livro. E eu tô apaixonada, gente. Apaixonada por essa escrita. Depois eu vou procurar outras coisas dessa autora. E com certeza eu vou comprar o livro físico. Em breve, para fazer a releitura. E Samantinha? E você? Quer ler a querida Combini também? Oi, gente. 13h46 da tarde. E eu acabei de ler. Minha querida Combini. E, gente. É um texto super reflexivo. Como eu falei pra vocês. Dá pra gente pensar. Sobre vários temas. Sobre o que é ser humano. Sobre o processo de animalização. Que o capitalismo nos faz viver. Quem nós somos enquanto seres humanos. Quem nós somos enquanto profissionais. O tempo que nós vivemos para o trabalho. O tempo que nós nos damos a nós mesmos. O sentido da vida é um livro relativamente pequeno. Mas com questões, assim, muito profundas. Eu falei pra vocês. Eu quero comprar esse livro. Ler depois. Eu vou agora almoçar. Porque já é quase quatro da tarde. E aí, eu vou descansar. E depois eu... E depois eu termino de corrigir as avaliações. Mas, assim... Eu já tava curiosa, gente. Mas, pra mim, me surpreendeu muito mais, sabe? Superou as minhas expectativas desse livro. E, como eu disse, eu vou procurar. Vou deixar aqui a capa pra vocês verem também o nome da autora. Eu vou ver se tem outro livro. Se já tem traduzido pro Brasil. Ou se tem algum livro, pelo menos, traduzido para o inglês. Né? Pra eu conseguir ler. E, gente, apaixonada por essa leitura. E, assim, eu acho que é uma leitura que a gente precisa processar. Então, eu acabei de ler e eu tô, assim, perplexa. Eu tô, sabe? Ruminando a leitura. E é isso. Acho que eu preciso reler e pensar sobre isso. E é interessante que a protagonista, ela fala um pouco da infância. Mas, a maior parte do livro, ela tem 36 anos. E esse ano, eu faço 36 anos. E, assim, bem interessante. Bem interessante. É um pouco diferente, né? Eu sou casada, ela é solteira. Mas, assim, a gente pensa. Qualquer decisão nossa que contraria os paradigmas sociais. É como a sociedade se reflete. E tem um determinado momento, que eu não quero contar spoiler pra vocês. Que ela parece corresponder aos paradigmas sociais. Pelas aparências. E como as pessoas, elas seguem a imaginação, sabe? Seguem o que está em sua mente. Não param nem pra ouvir. E nem pra refletir. Se isso que elas estão falando é real. Que tudo, na verdade, é opinião. E que as pessoas sempre vão se entrometer. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. E se você gostou de me acompanhar aí nesse dia. Lendo Minha Querida Combinha. Não, acho que é só Querida Combinha. Deixe aí seu like. Deixe aí nos comentários. Se você já conhecia esse livro. Se você ficou curiosa. Curioso pra ler. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!